Tem um bicho... Que isso? Fala galera, medonha, bem-vindos ao meu canal e mais um vídeo de subnáutica. Eu li os comentários de vocês e vou fazer algumas alterações aqui, pessoal. Vocês estão me falando que é pra fazer base, me xingaram porque eu não vi a explosão da aurora. Pessoal, eu tô jogando aqui a primeira vez sem ver nada, nenhum vídeo, nenhum tutorial. Coisas acontecem e depois a gente volta e vê tudo que faltou. Falaram que eu esqueci um pedaço de uma nave. É óbvio, pessoal, eu tô aqui jogando apavorado. É claro que vai passar batido muita coisa. O objetivo de hoje é a gente fazer uma exploração e eu quero começar a construir a nossa base. Porque tá fazendo muita falta, estamos dizendo que já passou do tempo de fazer a nave. Mais uma coisa, me falaram aí que na nave, lá na aurora, eu só consigo ir de antes se eu tivesse aquele cortador a laser. Eu não tenho, né? Não tinha. Vou ter que procurar aqui os pedaços pra fazer. Na verdade, eu não sei se eu já tenho os pedaços. Eu acho que não. Vamos dar uma olhada. Ferramenta aqui. Cortadora. Faltam coisas. Né? Então eu vou ter que escanear por aí. Mas tô indo, pessoal. Tô indo. Tô fazendo tudo como vocês estão falando. Mas, de novo, não me soltem spoilers de história. Porque aí, né? Realmente vai estragar a experiência, certo? Vamos lá, então. Vamos fazer uma exploração por aqui. Eu vou fazer alguns cortes pra não ficar muito chato. E vamos ver se aparece alguma coisa de rádio aqui. Quem sabe, né? Alguma parte nova pra gente juntar aí junto com a construção da nossa base. Bora lá! Bom, vocês falaram, então, que lá tem que ter o cortador a laser. Não sei mais o quê. Que eu tenho... Tem uma coisa aqui boiando? Ah, são peixes, né, Crash? Peixes acontecem de existir no mar, né? Teve mais uma coisa que o inscrito me falou. Que é estranho. Ele me falou o seguinte. De umas nuvens encostando no mar. Nuvens no mar. Bom, lá parece que tem encostando no mar. Lá também parece. Não sei exatamente do que se trata. Ali a gente sabe que é uma alga, não é nada. No começo eu achei que fosse um barco, alguma coisa. Bom, lá pareceria, né? Nuvens encostando no mar. Vamos mergulhar um pouco pra lá. Vamos ficar muito longe da nossa base, né? E eu tô procurando aqui pedaços da nave, esse tipo de coisa, pra gente conseguir avançar na nossa construção. Eu tô com problema com bateria. Tem que conseguir recarregar elas. Mas água é muito chato nesse jogo. Caramba, o jogo sobrevive sempre tem alguma coisa complicada, né? Opa, tem uns amigão aí. Deixa eles quietos aí, os tubarão. Vamos lá, beleza. Não é tubarão, eu sei, né, pessoal? Mas enfim, a gente fala qualquer bobagem quando a gente tá com medo. Ok. Vocês me deram uma dica também legal. Assim, não é spoiler, mas é uma dica legal. De ler, enfim. Quando eu escanear algum item novo, dar uma lida. Então, isso eu vou fazer. E quando tiver alguma coisa bacana, eu vou trazendo aqui no canal. Senão vai ficar muito parado, galera. O que é isso? Umas borboletinhas? Ok, tá. Tá bom. Aqui a gente tem uma vegetação... Vermelha. The Forest, né? Rolou um The Forest. Opa, tem alguma coisa aqui. Peraí, peraí, peraí. Vamos lá. Auto-scaneamento, não. Isso aqui. Cortadora laser, boa. Vai que eu tô precisando. Vamos lá. Ó, veio alguma coisa de rádio. Falta mais uns pedaços aqui. Auto-scaneamento. Preciso dois nomes. Tá, eu tô cheio de bactéria, aparentemente. Ok. Tá, nós sem sintomas, né? Tá bom, vou morrer, certeza, né? Aqui, nós já tivemos a porta. Corte para abrir. Ah, olha só isso aqui. Um lugar novo, na verdade. Será que foi aqui que me... Opa, esses bichão nunca vão me acostumar. Vamos embora, vamos embora. Pior que eu acho que eu tô sem bateria, hein? Ah, rapaz, vai ser uma coisa tensa agora. Vamos pegar um ar. Pega um ar aqui, rapaz. Pega um ar, pega um ar. Outra dica que me deram que eu vou testar. Aquele coral, quando sai aquelas bolhas, se eu ficar em cima, eu recupero oxigênio. Tomara, né? Porque seria bom demais. Mas deve ser, né? Eu acredito em vocês. Vamos ver aqui. O que nós temos aqui? Tem alguma coisa boa aqui? Ah, o que é isso? Sala de scanner. Deve ser bom isso, né? Beleza. Tá, peguei uma sala de scanner aqui. Tá legal, eu não tinha visto isso aqui ainda. Eu espero que tenha sido aqui que um inscrito me xingou que eu não tinha visto alguma coisa. Porque eu tô vendo agora, né? Tá, o simota eu já tenho, certo? Eu tenho que construir ele. Parece que ele é algum tipo de submarino. Alguma coisa assim. Eu achei que fosse isso quando eu peguei a primeira vez. Tá, esses barulhos é muito legal do jogo. Nossa, caramba. Também me falaram que essas caixas fechadas é com laser. Então esse laser eu vou ter que fazer logo, né? Tô sentindo que ele é importante. Tem mais nada aqui? Alguma coisinha pro crash? Pô, que sacanagem o jogo. Aparentemente não. Tá, mas... Bom, beleza. Fica mais ou menos na direção. Pega isso aqui. Pega um peixinho. Pega um peixinho. Vai, pega o peixinho. Beleza. Me falaram que peixe bumerangue era bom. Também eu lembro disso nos comentários. Depois eu vou ter que ler exatamente o que comida faz. Espero que recupere bastante a energia e a água. Tá. Onde é que estavam aquelas nuvens esquisitas pra cá? Parece, né? Não. Não sei. Ou pra cá? Acho que eu tô indo pra qualquer lugar, hein? Não tenho ideia. Tá. Vamos indo. Vamos lá. Vamos mergulhando mais um pouco. Já encontrei algumas coisas novas. Embora que tem lá, né? Temos rádio. O rádio é bom. Falaram que tem umas criaturas gigantes aí do mal também, que vai aparecer no jogo. Tá vendo, né? Vai rolar aquele pavor. Tá. 28% de bateria. Isso não é legal não, hein? Ok. Tá bom. Vamos avançando um pouco. Se morrer, morreu, né? Se morrer, morreu. Vamos dar uma olhada aqui. Tá. Tem uma nuvem bizonha preta aqui. Muito bonito, né? Fala sério, galera. Que jogo bonito. Caraca, que sombrio. Por que que essa aqui é preta? Muito estranho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá. Eu não consigo botar lanterna junto com isso aqui. Caramba, tá muito escuro. Nem eu enxergo. Vou por cima. Vocês falaram que é pra usar um pouco mais de lanterna. Procure injeção de fluido. Hum, rapaz, eu vou morrer, né? Eu vou morrer pelo jeito, né? Vamos embora, vai. Tá, é... Ferrou. Ferrou. Será que eu tenho que voltar? Ah, caramba, eu tô perto de... Opa! Temos uma ilha e temos uma coisa... Que isso? Que isso? Agora o jogo é em cima d'água. Tá, mudou o nome do jogo. Não é mais subnáutica. Caramba, mas eu não vou ter nada pra beber. Eu vou morrer de sede. Isso não vai ser legal. Tá, mas deixa eu ver mais ou menos. É, tá, é mais ou menos... Nas costas, vamos dizer assim, da nave. Ah, que bacana. Mais uma coisa de rádio. Caramba, eu devo ter perdido uma. Como é que eu faço? Eu tinha que fazer água. Como é que eu tô... Como é que eu jogo sem água, Crash? Fala pra mim aqui. Tá, eu consigo comer. Não, vou perder oxigênio. Bebe um extintora, vai. Caraca, eu não vou conseguir. Não é possível isso. Não, para. Se glade não, né? Tá, aqui tem umas plantas. Olha que legal. Vamos escanear uma, pelo menos? Não? Só que não, né? Tá, tem umas plantas. Muito legal. E eu vou ter que voltar pra minha base. Eu não acredito nisso. Tá, vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar lá. Caramba, eu devo estar longe pra caramba. Eu vou voltar só pra pegar água, essas coisas. E eu volto pra cá. Bom, beleza. Fizemos aqui um... Temos água, temos comida. Acho que vai ser de boa. E rádio. O que que tem no rádio aqui? Vamos ver. Aurora, estamos aproximando o planeta agora. Temos um lugar de alcançamento para você. Isso é... Bem, é melhor que as alternativas. Ok, vocês estão vindo. Vai levar um pouco de dias para alinhar a nossa órbita. Deve ser capaz de estabelecer um contato direto com você durante aquele tempo. Então, estamos vindo para o encontro. Acontece seus dedos, as ruas. Não deixe seu lugar. Tá, eles estão dizendo que vão vir me buscar, que eu tenho que chegar lá nesse tempo, que é o local de encontro. Ok. E o jogo realmente não quer que eu vá na ilha, aquela, né? Ô, joguinha. Não, né? Parei. Parei só um pouquinho. Tenho que botar as coordenadas. Sinal de sobrevivência. Ok. Parei, parei, parei. O que é isso? O que é isso? Chegará... Ah, ele vai me dar as coordenadas, eu acho. Mas vamos ver uma coisa aqui. Duas vezes tinha aparecido rádio, mas não, né? Só que não. O que que tem lá? Local. Tá, tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Ok. Vamos dar uma olhada. A ilha ficava, tipo, pra lá, se não me engano. Tá, eu perdi o local. É isso mesmo, né? Eu perdi o local. É que ele tá no azul, né? Que o azul é sacanagem. Ali, vamos lá. Vamos embora. Vamos lá, né? Tem que seguir, seguir a quest. Aparentemente, quando a gente clica no rádio, a gente tá seguindo a quest. Então tá, aqui tem um ovo. Me falaram pra não pegar ovo por enquanto. Ah, peraí, eu posso trocar a bateria disso aqui. Vamos já pegar uma bateriazinha. Beleza. Vamos embora, vai. Ok. Teoricamente... Não, não daria tempo de fazer a ilha, não. Vamos ver o que que tem aqui. E aí, caramba. Tem ilha agora e tem base, Crash. Tu quer gravar isso num episódio. Tá certo, né? A chance de ficar gigante é extraordinária. Ok, não, não é que é ilha, né? Agora que tem uma... Tá, é o mundo das... Das... Ah, ele tá me mandando pra ilha. Não, peraí, mas ele não era pra cá. Ele é... Não era lá? A ilha? Tem outra ilha? Tem duas ilhas? É isso mesmo? Ok. O jogo podia ter um mapa, né? Não tem mapa, certo? Não, não tem. Ah, essa ilha é diferente, essa ilha. Caraca. Tem coisa lá, hein? Tem civilização. Vamos lá, então tá. Então tem duas ilhas. Tem uma aqui e uma lá. E elas ficam ao redor de nuvens, porque ninguém entende, né? Tá, vamos lá, vamos lá. Mergulhei, mergulhei, campeão. Vambora. Eu gasto energia com esse negócio de fora da... Da água? Aí ele se não gira, né? Não deveria gastar energia. De fato, não deveria. Vamos lá, vamos lá. Mais uma coisa de rádio. Cadê o rádio portátil quando eu preciso de um? Tá, aqui tem alguma... Vai ter coisa aqui. Certeza que vai ter coisa. Ok. A assinatura de energia... Caraca, vem aqui, ô... Creb do inferno. Tá, tinha... Não, peraí. Fiz bobagem. Pega. Tá. Vamos ver aqui. Como é que ataca? Vamos lembrar, né? Porque a gente não usou direito isso aqui. Tá. Então, peraí. Eu posso escanear umas coisas aqui, não posso? Árvore bulbo. Cara, faz isso aí. Um dia que eu tiver uma base. O que tem aqui? Tem o quê? Sal. Árvore bulbo também? Já foi. Pedra. Eu queria escanear umas pedras, não rola? Peraí. Ele parece uma caverna, não? Parece muito uma caverna. Tá bom. Isso aqui é tipo totalmente alienígena, né? O que que é isso? Ok, né? Bom, eu tô num mundo alienígena, né, Crash? Acho que faria sentido. Tá. O jogo deu uma travada sinistra. Controle de campo de força. Piscaneia isso, vai. Ok. Terminal de... Opa. Inserir tábula. Tá. Deve ser tipo vulgo-chave, né? Vulgo-chave. Tá. Não era aqui? Não era aqui que tinha aqui? Aqui não dá pra ir. Ok, né? Ah, peraí. Tábula roxa. Vou dar uma lida nisso aqui. Vou aprender a fazer, certeza. Tábula roxa. Vamos ler os itens aqui. Não, não é registro de áudio. É banco de dados. Tábula roxa. Essa... Esse dispositivo baseado em carbono, é leve, como assim como parece. Tem uns símbolos que parecem um U e é da cor roxa. Parece um tipo de mecanismo, né? Uma placa que está funcionando, tem aumentos de algas pelo exterior. Indica que foi abandonada milhares, talvez dezenas, dezenas ou milhares de anos atrás. É uma tecnologia que vai além da tecnologia da federação, que enfim, é onde o nosso personagem, ele vive, né? O que ele conhece. E tem algum tipo de interface. Mas pode ser feito algum tipo de cópia, caso seja necessária. E aqui eu peguei o escaneamento do terminal. Beleza. Então, calma aí. Diagramas. Diagramas, diagramas, diagramas. Se eu fosse uma tábula roxa, eu estaria aonde? Escrivaninha, lixeira? Não, caramba, hein? Cadê o search aqui? Vamos pegar umas coisas boas aqui, já que eu quero fazer, hein? Tá, eu não... Aqui, tábula roxa. Eu preciso de cubo de íon e diamante. Cubo de íon e diamante. Bom, deve ser o... Opa! Deve ser alguma coisa pura. Caraca! Tá bom, né? Tá bom. Vamos avançar aqui um pouco. Diamante, né? Diamante pode estar aqui embaixo, de repente. Caramba, isso é uma cidade. É, eu sei que dá problema se eu passar, mas eu preciso achar diamante. Aonde que se acha diamante nesse jogo? Conta pra mim. Tá, eu tô tipo numa caverna. Aqui tem coisa. O que que é isso aqui? Lítio. Tá, lítio parece bom, hein? Ok, eu escutei um barulho muito do além. Diamante. Tá, tudo que eu pego aqui é da corporação ao terra. Eu vou ter que reembolsar depois. Caraca, eu vou viver a minha vida inteira trabalhando pra pagar os caras, é isso? Ok, né? Pelo jeito, sim. Tá, eu não sei nem quem... Tá, tem um bicho soltando um spawn na água aqui. O que é isso? Não sei. Vamos ver aqui. Tá precisando de outro diamante, certo? Aqui tem algo. Aqui tem algo. Aqui tem algo. Não. Canhão de propulsão. Já tenho. Já tenho, campeão. Tem um bicho... Que isso? Nossa, certeza que isso é ruim. Certeza que isso... Então é o bicho que tá soltando flatulências na água? Caraca, esse bicho é ruim, certeza. Tá, é ali em cima, olha. Mas eu tenho tempo, eu tenho tempo. Eu tenho que fazer essa tábua. Chama de tábua, né? Vamos lá. Ok, eu preciso então achar... Pega aqui o oxigênio. Mais diamante, né? Era mais um e um... Ah, peraí, 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 peraí. Só um pouquinho, deixa eu tirar uma coisa aqui. O que temos aqui? Arenito. Não, arenito agora já ficou no passado. Arenito. Arenito tá no passado agora, meu amigo. Só vamos dar uma olhada aqui de novo. O que eu preciso? Diamante e íon. Tá. Eu preciso de dois diamantes. Ok, e lá embaixo, né? Tipo, no inferno tem que pegar diamante. Beleza, vamos lá pegar diamante. Tem que só fugir daquele bicho bizonha. Ok, não tô lendo ele, né? Não, não. O problema não é eu ver ele, na verdade. O problema é ele me ver, né? Tá, o que tem aqui? Ovo. Pegar um ovo desse bicho? Eu não quero pegar... Ai, caramba. Esse barulho é dele, né? Parece. Tá, vamos lá. O que temos aqui? Nada. Nada. Um pedaço de pedra normal. E eu achando que é uma coisa incrível. Ok, vem pra cá, vem pra cá. Diamante, diamante. Não, prata não. Prata é do passado. Prata é do passado. Quem precisa de prata hoje em dia? Eu tô entrando numa caverna que eu não tenho nem ideia como é que eu vou sair, né? Peraí. Xisto. Peguei lítio? Acho que eu peguei lítio, é. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 56. 56 ainda tem jogo, hein? O que temos aqui? Ah, tu tá de sacanagem, não preciso fazer. Tinha aqui embaixo. Tu tá de... Não, não. Volta, 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 volta. Volta, vai ficar só oxigênio. Tinha um negócio pronto aqui embaixo. Não, tu tá de sacanagem, jogo. Não é possível isso. Vamos ver uma coisa aqui. Inserir o tabu. Beleza. Que chave grande. Vai abrir? Olha. Estamos fazendo aqui um progresso bacana. Eu quero escanear tudo. Liga de metal com integridade sem precedentes. Caraca. Tô numa coisa alienígena aqui. Realizando análise estrutural. Deixa eu ver se não tem nada aqui. Crio que não. Não tem nada, né? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Tá, mas é tipo aqui o ponto de encontro, né? Não, agora ele mudou. Tá, é aqui o ponto de encontro. Beleza. Estamos no ponto de encontro aqui. Nada vai acontecer porque faltam 29 minutos. Então a gente pode... Pessoal, eu acredito que eu não vou ir naquela ilha hoje porque vai ficar gigante. Mas explorar isso aqui seria bem legal. Então, né? Já que estamos aqui, por que não? Ok. Esse jogo é difícil, né? Da gente saber o que a gente vai fazer. Parece coisas novas. Ok. Eu quero escanear umas coisas. Uma tecnologia alien. Aqui vai ter bicho, né? Aqui poderia ser uma sala de puzzle também. Seria legal. Ok. Tá. Tem tipo uma coisa flutuando aqui. Peraí, pega isso. Ok. Eu não entendi o que é isso. Terminal de informações. Linguagem desconhecida de codificação em andamento. Tá. Terminal de dados alienígena. Descobri uma instalação alienígena. É possível traduzir as informações úteis. Isso aqui é uma espécie de computador, ok? Beleza. Ahn... Deixa eu ver aqui. Beleza. Mental process, hein? Ah, que interessante. Caramba. Isso aqui é algum tipo de tecnologia. Que pelo que eu entendi, é como se ela estivesse viva. Ela tem algum... Alguma capacidade mental. Coisas... Fazendo download de informações. Tá. Escaneia aí, campeão. Não, tu não tá morto aqui, radiação, nada do tipo. Tá, eu nem me escaneei. Infectado? O quê? Ok, eu tô infectado. E como é que eu me curo? Tipo, não cura, né? Infectado com o quê? Controle na sessão... Na sessão mais embaixo. Opa. Esse aqui é os cubos que eu preciso? Cubo de Ion. Boa. Tá, hein? Ok. Peguei isso. Pra usar em algum lugar, né? É, na verdade ela não consegue entender se o que a gente tem aqui... O que a gente tá vendo aqui, essa estrutura, é um grande chip. Ou se na verdade isso aqui é estético, né? Só pra bonito. Tá, clica nisso, vai. Traduz aí, vai. O que que tem aqui? Parece ser um esquemático multidimensional. Caramba, hein? Tá, é um material desconhecido. Essa... Ah, essa... Esse lugar, ele é alimentado por uma energia, né? Completamente independente, localizado em algum lugar desse planeta. A localização não está disponível. Beleza, o layout é... Vamos ver. A parte de cima é uma sessão de engenharia. Tem uma sala de controle. Beleza, controle. E a sala de controle fica embaixo. Ok. Só que a gente não tem informações ainda suficientes pra, né... Descobrir... Como é que funcionam as coisas aqui. Eu realmente queria conseguir... Ok, isso... Morri. Não? Talvez? Quem sabe? Elevador? Eu vou saber voltar depois? Isso é uma dúvida boa, né? Tá, eu tô tipo... Controle de campo de força. Tá. Ah, isso aqui eu vou acionar. Entendi. Beleza. Caraca. Ok. Tá muito legal isso aqui. Tá muito legal mesmo. Eu não tô entendendo nada, mas tá legal. Dá pra mergulhar aqui, né? Isso aqui é uma base. Isso aqui é uma base. Tá. Caramba. Eu podia ter o... Aquele meu dispositivo pra criar objetos, né? Caraca, que base, hein? Base do alien versus predador. Tá, eu tô voltando. Não sei. O que que é isso aqui? Rifle alienígena. Já gostei. Já gostei. Beleza. Eu peguei informação de como fazer um rifle alienígena. Possui um design muito similar ao armamento humano. Não tá claro... Você tá claro se alienígena, aquele artefato em si, são humanoides, outra forma. Cara, a gente tem uma arma alienígena, tu tá... Eu não preciso nem saber por que que ela existe. Eu só quero ela. Tá. É, só que tipo assim, tá gigante. Eu tô pegando esses cubos. E eu não sei nem se eu deveria pegar eles, né? Essa é a verdade. Eu posso ir por baixo ou eu poderia subir. Olha, eu acredito que pra baixo é sempre pior, né? Tá, aqui tem tipo uma luz. Não é escaneamento, não. Ok, estoque. Temos um estoque aqui, parece. Peraí, o que que tem aqui? Arco alienígena. Só pega, campeão. Só pega. Arco alienígena. O que que faz isso? Eu quero tudo. Destruir desconhecido, teorias de sua função. Construção, cerimonial, religiosa, aplicações industriais, redes de transporte avançada. Isso aqui é um portal. A gente sabe, vocês sabem. Isso é um portal. Como ativa... Realmente, não sei. Pisa em cima e aperta? Não. Ai, caramba, hein? Tá legal isso aqui. Caramba, muito bacana. É, eu achei que pisando em cima talvez rolasse alguma coisa, mas não rolou. Então, será que é isso? Será que eu tenho que pegar alguma coisa no futuro e vir pra cá? Eu confesso que eu tô meio perdido, hein? Então tá bom, vamos voltar. Ah, também, se eu estivesse num mundo alienígena, encontro uma nave alienígena, nem nave isso aqui, um castelo alienígena, eu acho que eu também não ia ficar muito... Muito ciente do que eu tenho que fazer aqui. Vamos subir aqui. O chãozinho brilha quando eu passo? Legal, bacana. Ah, aqui temos um botão. Botão... Pegar uma tábula roxa. É tábua, né? Tábua, né? Tábua não é legal. Vamos ver aqui, peguei ela. Show de bola. Vamos avançando. Aqui não tem nada. O que tem aqui, hein? Dispositivo alienígena. Não sei, mas eu quero. Quero tudo. Beleza. Dispositivo apocalíptico. Vamos ler, né? Vai durar o estrutural e dica que esse estivado possui energia potencial suficiente para aniquilar o planeta inteiro. Caraca! Junto com a maior parte do sistema solar. Infelizmente ele está com defeito. Que bom, né? Que bom. Jogo, eu vou ter que sair uma... Aqui, tá, mas eu tenho... Eu tenho... Tá, então o controle está aqui. Ok. Não tem ninguém defendendo isso. Qual é a chance? Tá, possivelmente ali eu vou conseguir acessar o controle master desse lugar aqui. Interagir. Vamos lá. O que que vai acontecer? Ih, já perdi o braço. Não. Tá. Ok, ele tipo... Tá, o planeta está em quarentena. Quem está infectado não consegue... Não consegue desarmar a arma. E eu estou infectado, né? Translating background broadcast. Downloading summary to data bank. Tá. Vamos ver aqui. Alien facility. Beleza. Estou a 800 metros de profundidade. Beleza. Termal. Data corrompida, corrompida, corrompida. Entendi. Parece que tem então quatro localizações desse negócio aqui. E eu não consigo acionar porque eu estou infectado, certo? Peraí, cadê? Vamos lá, vamos olhar. Vamos escaneando. Bacterial infecção. Tá, eu preciso de... Eu preciso conseguir combater essa infecção. É isso que eu tenho que fazer. Ok. Caramba, eu vou ter que voltar tudo porque eu estou infectado. Pô, joguinho. Tá dando umas travadas aqui dentro, sinistro, hein? Tinha me dito que esse jogo não é muito bem otimizado. Realmente nessas partes aqui está bem... Bem complicado, hein? Ah, dá pra continuar por aqui. Ok, vamos continuar aqui. Vamos chegar no topo da ilha, pelo jeito. Ok. Eu sempre tento adivinhar o que vai acontecer no jogo. Não rola, né? Não tem rola. Ah! Ok. Ah, eu estou indo para a fonte de energia, que era em outro lugar. Quando eu escaneei lá e peguei as informações, dizia que em um outro lugar tinham as fontes de energia. Caramba, isso é um labirinto esse negócio. Esse aqui, né? Tipo, sim, é um labirinto. Tá. É. Ok, né? Estamos meio... Tá bom. Voltei para o mesmo lugar que eu estava. Então o negócio é subir. O negócio é subir. Vamos subir tudo. Tem aqui uns bichão. Sobe. Sobe, campeão. É, dá pra subir por dois lugares. Hum, vamos pra luz, né? Tem um lugar aqui com luz. Vamos embora. Mais tábuas. Estou pegando 500 dessas tábuas roxas. Estou com a impressão que eu estou voltando. Sério? Não dá pra chegar no topo, jogo? Pô, sacanagem. Tá, vamos indo. Vamos avançando. Tá, eu vim por ali. Espera aí, espera aí. Isso vai. Hum, nossa, tomei. Esses bichos estão muito chatos. Tá, pega aqui, pega aqui. Vai. Ok, dá pra subir por aqui. Vamos lá. Vamos tentar um caminho alternativo. Ok, vamos subir. Ah, olha só. Mais um daquele negócio que, tipo, pra mim é um teleporte, né? Vamos clicar aqui. Cubodinho. Bota aí, campeão. Eu acho que eu vou desenvolver um teleporte. Está sentindo? Hum, isso aí, hein? Eu acredito que temos um teleporte entre nós. Pegar chocalho manchado. Deve ser bom isso. Tá, eu tô com medo de entrar nesse portal e parar em qualquer lugar. Vamos lá, vai, vai. Vamos lá, vambora. Ok. Clica aí, campeão. Vai lá. Stargate agora. Caramba, onde é que eu vou parar? Ok. Eu não entendi nada. Eu cliquei. E eu vim parar num lugar diferente que eu tava. Sim, estou num lugar diferente de onde eu estava. Ok. Que lugar eu estou? Não tem o chocalho aqui da morte. Tá bom. Vamos ter que escanear alguma coisa? Não. Me disse que eu consigo voltar porque tava capa rosa. Não sei o que faz isso. Tá, vamos para aí. Escanei isso aqui? Já escaneou? Aqui já escanei, eu acho. Esse rosa que eu não escaneei, né? Não, pega aí. Vamos ler as informações sobre ele. Caramba, faltando oito minutos. Eu acredito que eu fiz uma burrada, hein? Tipo assim, eu acredito que eu vim para um lugar nada a ver. Mas vamos dar uma explorada. É, dá para subir lá. Me disse que eu consigo voltar, por favor. Vai lá, vai. Vai, dá, dá para voltar. Voltamos para o lugar certo? Creio que sim. Creio que sim. E sim, voltamos. Beleza. Está pertinho aqui. Faltam sete minutos. Então, a gente tem mecanismos de se teleportar aqui no jogo. Beleza. Possivelmente, pelo que eu tinha entendido, parece ter quatro localidades como essa. Talvez seja isso, hein? Agora que dá para subir mais, hein? Mas vamos descer. Vamos descer porque vai acabar o tempo. Vou ficar preso aqui. Não vai ser legal. Bom, faltam 24 segundos para alguma coisa acontecer por aqui. Eu estou escutando o barulho de uma nave. Pouso do Sunbeam. Vamos lá. Onde? Barulho eu escuto. Ok. Dois segundos. Onde? Aonde? Aonde? Ok. Certeza que esses caras vão ser explodidos. Ok. 10, 9, 9, 8. Onde? 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 Aqui. Legal. Caraca. O negócio... Nossa. Caraca. Ferrou. Pô, a gente já sabe o que destruiu a Aurora, né? Ou não, porque... É, a Aurora era gigantesca. Tu tá de sacanagem. Caraca. Bom, se tem alguma coisa positiva nisso é que provavelmente... Agora tem uns destroços de uma nave nova. Tu tá de sacanagem comigo. Eu esperei tudo isso para nada, jogo. Não é real isso. Não pode ser real. Não pode ser real. Caraca. Minha ajuda foi embora. Tá aí. Eu tô sem comida aqui, né? É. Tá. Beleza. A gente vai ter que voltar aqui. Sem sobra de dúvida. Eu acho que a gente tem que voltar lá para a nossa base. Isso. Tá. Eu tô morrendo. Eu vou ter que voltar. Vambora. Vai. Volta, 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 volta. Eu vou voltar então a milhão lá. Para a gente conseguir comer, beber, toda essa coisa básica. Mas peraí. Eu tô ouvindo barulho de novo. Tá. Ele tá se posicionando. Para aí. Tá. Isso aqui... Entendi. Isso aqui é um dispositivo de guerra. É um canhão. Que agora parou, né? Entendi. Bom, a gente já sabe então pelo menos para que serve essa tecnologia alienígena. Para proteger o país, né? O país entende esse planeta. Vamos lá. Eu tenho 31%. Acho que chega. Acho que chega. No caminho a gente já pega uns peixinhos. Então tá. Os meus amigos vinham aqui me ajudar. Morreram. Talvez tenha destroço. Depois eu posso voltar aqui e dar uma bisbilhotada ao redor. Embora que apareça um bicho sinistro. Que se teleporta, pelo que eu entendi. E a gente tem a outra ilha e tem a nossa base ainda. Caraca, tem tanta coisa fazendo esse jogo. Bom, né? Isso é bom. A gente não vai reclamar porque isso é uma coisa boa. Galera, vou terminar esse episódio por aqui. O episódio ficou bem longo. Então a gente descobriu então uma tecnologia alienígena. Uma espécie de uma fortaleza deles. E que é um canhão. Destruiu os nossos aliados. Na verdade. O que foi horrível, né? A gente tem uma transmissão de rádio aqui também. Para a gente continuar. Então eu não vou dizer o que a gente vai fazer no próximo episódio. Porque eu sempre erro. Caramba. Era para ser o episódio da base esse aqui. Eu estou liberando a minha bag. Eu estou fazendo alguns armários ali da água. Porque eu quero tentar fazer uma coisa um pouquinho mais definitiva na base. Mas eu acho que eu estou enrolando. O que eu tenho que fazer lá de uma vez. Certo, galera? Se está apoiando, deixa aquele like. Coloca um comentário com algumas sugestões. Do que pode ser feito. Porque assim, não sendo spoiler. É bem-vinda sem sombra de dúvida. Certo, galera? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!